O estresse é algo que acomete tantas pessoas, talvez, posso até me arriscar em dizer que todo mundo, todo mundo sofre de algum tipo de estresse. E nos últimos meses, esse estresse vem se acentuando, com hábitos diferentes, hábitos novos, essa pandemia que adoeceu muita gente, muitas perdas. São muitos os fatores que fazem com que o estresse de todo mundo tenha aumentado muito. É disso que o nosso quadro Saúde vai falar hoje com a nossa convidada Alessandra Barone Zuckermaglio, na Santa Casa Saúde. Doutora, o prazer hoje estar aqui com você. O estresse, ele vem acometendo muitas pessoas? O prazer é meu, Lelinha. Tem sim, tem aumentado muito, muito mesmo. O consultório está cheio de pacientes com transtorno pós-traumático, que a gente chama de TEP. É um transtorno que ele vem de um trauma ou uma situação ou que você passou ou que você sentiu. Então, você pode estar passando em um lugar, ver um acidente, isso te causar um transtorno pós-traumático e também com a pandemia. Os pacientes vêm com a queixa principal de ter ficado entubado ou internado ou um paciente, ou uma família, um familiar. E aí isso traz muitos problemas na família. Tem gente que consegue identificar e não ter nenhum dano com essa situação, mas nós estamos com bastante pacientes com danos e com transtorno pós-traumático. Quer dizer, o Covid, ele não afeta só no momento da doença. Ele depois, ele continua aí deixando rastros, consequências, inclusive psíquicas e emocionais? Sim, ele deixa. Ele deixa porque a pessoa que é contaminada com o Covid, ela tem medo de passar para a família, para os amigos. Ela tem medo do que vai acontecer com ela. Então, com todo esse isolamento, ou a pessoa trabalha em home, ou a família pegou o Covid, está internado, está entubado, não sabe quanto tempo vai ficar. E isso traz uma carga emocional muito grande para as pessoas, né? São tempos muito difíceis. E nesse momento, existem pessoas que estão, ficaram com um medo exagerado, um medo de sair, um medo de encontrar pessoas. Poderíamos dizer que psicologicamente afetadas? Sim. A maior queixa nos consultórios psicológicos são essas, né? A ansiedade. Identificar a ansiedade e quanto ela está afetando a sua vida. São muitos medos, muitas incertezas, isolamento, home office, crianças em casa estudando, né? A família está internada, você não sabe como que vai ser, o que vai acontecer. É como eu te disse, o medo de transmitir. Acho que envolve tantas situações que a gente não tem certeza, né? Então, acho que isso que traz o pânico, o transtorno, estresse pós-traumático, o transtorno de ansiedade. A síndrome de burnout, que é o esgotamento do trabalho, né? As pessoas que estão ficando esgotadas de estar em home office, ou muita cobrança porque não estão acostumadas com essa rotina. Então, tudo isso engloba vários transtornos e emocionalmente as pessoas estão muito abaladas. E tem como melhorar isso? Sim, tem, né? Pensar no hoje, no presente, no que está acontecendo agora. Ter uma rotina, diminuir a mídia, as redes sociais com notícias que talvez é fake news. A gente não sabe o tanto que é verdade, então essa diminuição, ter um bom sono, praticar exercício físico, ter uma boa alimentação, ficar com a família, né? Olhar pra família melhor, olhar as coisas que faz bem. Fazer chamada de vídeo pra ter um bom contato com a família. Tem várias situações que fazem com que a gente tenha uma melhoria na qualidade de vida. É isso aí. A gente tem que olhar pras coisas boas, né? Saber enxergar o que há de belo à nossa volta. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. E fica aí os nossos agradecimentos à Santa Casa Saúde, que nos oferece esse momento pra falar de algo tão importante pra você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.